Olá, estamos de volta com o repórter NBR, as principais notícias do governo federal. Foi lançada nesta terça-feira a campanha Sem Desperdício. A ideia é ampliar a consciência dos consumidores sobre a necessidade de não descartar alimentos e chamar a atenção para as transformações diante dos impactos gerados pelas mudanças climáticas. A iniciativa marca as comemorações do Dia Mundial da Alimentação, celebrado neste mês. Mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos produzidos por ano no mundo vai para o lixo, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O desperdício começa na colheita, passa pelo transporte, central de abastecimento, indústria, supermercado e consumidor. Segundo a FAO, infraestrutura precária e manuseio inadequado colaboram para as perdas dos alimentos. Frutas, legumes e verduras, por exemplo, são sensíveis. Qualquer queda pode prejudicar a qualidade. E nas prateleiras dos supermercados, se esses produtos apresentarem qualquer imperfeição, serão descartados. Tem que estar bonito, aparência boa, não pode estar amassado. Eu sempre estou verificando bem a maçã, seja frutas, verduras, para saber realmente se não estão estragadas. É sempre bom verificar antes de escolher. De olho no combate ao desperdício, a CEASA de Brasília mantém desde 2012 um banco de alimentos. Com isso, o que seria descartado por pequenos defeitos, como manchas e machucados, mas com os mesmos valores nutricionais, vão para a população. São quase 200 toneladas de comidas doadas para 147 entidades beneficentes, como asilos e creches. O banco de alimentos foi criado dentro da CEASA justamente com esse objetivo, de pegar esses alimentos que eram jogados fora e colocar eles na mesa de quem realmente precisa. Para ampliar a consciência dos consumidores de todo o país sobre o desperdício de alimentos, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em parceria com a FAO e o WWF Brasil, lançaram nesta terça-feira a campanha Hashtag Sem Desperdício. A intenção é chamar a atenção para as transformações que são necessárias diante dos impactos gerados pelas mudanças no clima. As mudanças climáticas poderão produzir impactos muito significativos no Brasil em função do fato de que estamos no cinturão tropical do globo, onde naturalmente as condições mais desafiadoras para a agricultura ocorrem. E com mudança climática, esses desafios se tornarão ainda maiores. Nós da Embrapa estamos muito engajados na busca de conhecimento e tecnologia para ajudar os nossos produtores a lidar com o desafio das mudanças climáticas, a descarbonizar os seus sistemas produtivos, ou seja, usar práticas, usar insumos que reduzam a emissão de gases, que têm impacto no efeito estufa, e também para desenvolver sistemas produtivos mais resilientes. Vai até sexta-feira a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E hoje é a abertura oficial aqui em Brasília. Vamos conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está em frente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e traz as informações para a gente. Olá, Ney. Olá, Zé Luiz. Apesar da abertura ser hoje, a 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorre até domingo, dia 23, em todo o país. Ela começou ontem e vai até domingo, dia 23. O tema deste ano é a ciência alimentando o Brasil. Eventos de divulgação e educação científica estão ocorrendo simultaneamente em mais de 400 municípios espalhados pelo país e cerca de 1.700 instituições de ensino. Aqui em Brasília, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações realiza um ciclo de seminários em torno do tema e de questões como Tecnologias da Informação e Infraestrutura de Institutos de Pesquisa. O ministro Gilberto Kassab abre oficialmente a 13ª Nacional de Ciência e Tecnologia daqui a pouco aqui na sede do Ministério em Brasília. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. E durante a Semana da Ciência e Tecnologia serão realizadas mais de 15 mil atividades para divulgar a educação científica em todo o país. Essa é a 13ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema deste ano é Ciência Alimentando o Brasil, que segue uma decisão da Organização das Nações Unidas, a ONU, que proclamou 2016 como o Ano das Leguminosas. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece em todo o Brasil do dia 17 ao dia 23 de outubro. Esse ano, a grande parceira do evento é a Embrapa, que vai desenvolver atividades que aproximam o público do cultivo de alimentos e da ciência. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu acho que ela vai fazer isso, ela vai aproximar a ciência das pessoas. Na Embrapa Portalistas, por exemplo, nós estamos fazendo algumas ações durante a Semana de Ciência e Tecnologia para trazer as escolas, para trazer as crianças, para conhecerem as hortaliças, para saber dos benefícios que ela tem. É uma estratégia também de promover a alimentação saudável, de trazer as crianças para estar conhecendo um centro de pesquisa que produz, que trabalha com a produção de alimentos, que são tão importantes para a nossa população. Em Brasília, uma das atrações fica por conta do foguete VSB 30. Com 12 metros de altura e mais de 2 toneladas, foi desenvolvido pela Agência Espacial Brasileira em cooperação com a Alemanha. O foguete pode ser visto na exposição até domingo na área externa do Planetário de Brasília. A programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em todo o país você encontra na internet, no endereço que está aí na sua tela, www.semanactmcti.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.